Oba, luae, as feridas da vida jamais intimidam o nosso viver No mistério das matas descobriu saber O teu canto é bem, tinha sangue espalhou todo o seu bem querer No mistério das matas descobriu saber O teu canto é bem, tinha sangue espalhou todo o seu bem querer Madeira sagrada, olivera, alta cunheira Aos pés de Santa Cecília no canto de cá E fez boa sombra e o samba alastrou no lugar Foi juntando o povo ao redor do bando de lá Ô, Bolu, vem meu pai me curar Curi pelo fico, esse acontece o zé no vulgar Oba, luae, as feridas da vida jamais intimidam o nosso viver No mistério das matas descobriu saber O teu canto é bem, tinha sangue espalhou todo o seu bem querer No mistério das matas descobriu saber O teu canto é bem, tinha sangue espalhou todo o seu bem querer Na cabeça! Fadeira sagrada, olivera, alta cunheira Aos pés de Santa Cecília no canto de cá E fez boa sombra e o samba alastrou no lugar Foi juntando o povo ao redor do bando de lá Ô, Bolu, vem meu pai me curar Curi pelo fico, esse acontece o zé no vulgar Oba, luae, as feridas da vida jamais intimidam o nosso viver No mistério das matas descobriu saber O teu canto é bem, tinha sangue espalhou todo o seu bem querer No mistério das matas descobriu saber O teu canto é bem, tinha sangue espalhou todo o seu bem querer Epa, rei!